Qual é o estilo do cara que você gosta? Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido... Intense 4BJsOficial, os brabos do Youtube, se tá doido! O pai dela é empresária, a mãe é secretária, ela tem berço de ouro, nunca trabalhou com nada E um belo dia, ela guiou um lozinho, se perdeu no GPS, veio para aqui E uma quebrada de perto, e achou madeira, ela pediu informação para uma louqueira Ela perdeu o tempo e ela se encantou, foi no barranco que tudo roubou Ela sai lá de Alphaville pra se envolver com balota É do saber lá do que elas gostam É do saber lá do que elas gostam É do saber lá do que elas gostam Ela sai lá de Alphaville pra se envolver com balota É do saber lá do que elas gostam 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 Não tem que pegar lá do que elas gostam É do saber lá do que elas gostam